A 43ª edição da Semana Literária do Sesc visa promover a formação de novos leitores. Durante esses quatro dias nós trabalhamos com apresentações artísticas e também com atividades formativas. Então esse ano a Semana Literária vem com o tema Poesia em Toda Parte e ele busca através da figura do Leminski homenagear a todos os poetas do Paraná e do Brasil. O evento acontecerá de 7 a 10 de agosto, ofertando uma programação variada de apresentações culturais no Sesc de Pato Branco. Então as atividades hoje que eu tenho com vagas disponíveis são no período noturno. Nós teremos aqui na quarta e na sexta-feira dois espetáculos de teatro incríveis. A gente vai estar trazendo aqui os grupos Cia de la Curva e Cobaia Cênica pela primeira vez em Pato Branco. E a gente também tem um bate-papo com a escritora Lucy Collin, que traz essa temática da poesia de uma forma irreverente, diferente, para que a gente consiga se aproximar um pouco mais desse universo do poeta e da escrita criativa de quem passa por esse processo. A participação na atividade é aberta a todos, mas é necessário realizar uma inscrição prévia. E a gente convida a comunidade para participar, para ocupar esses espaços de cultura, não só aqui no Sesc nesse momento, mas em todos os lugares que ofertam atividades como essa, para que faça parte desse processo a gente consiga evoluir nesse sentido também. Mas, para a participação, quem deseja participar dessas atividades, tem duas formas. Poderá fazer o agendamento através do WhatsApp 3220-1750 e também retirar ingressos aqui na central de relacionamentos. A gente faz esse controle, essa organização, através do agendamento, pelo tamanho do evento. Ele oferta diversas atividades, então a gente busca, através dessa organização, fazer com que todas as pessoas sejam atendidas da melhor maneira possível e que a gente consiga garantir também a capacidade dos espaços, garantindo também a qualidade dessa experiência do participante aqui conosco. A programação é gratuita. Além disso, haverá uma feira de livros com preços acessíveis, permitindo que os interessados possam levar o hábito da leitura para casa. Toda a programação é gratuita, é aberta à comunidade. Nós temos algumas atividades que são classificação livre, outras têm algumas indicações. Se alguém ficar com alguma dúvida, também poderá nos contatar através do WhatsApp para tirar as suas dúvidas. E as atividades são gratuitas para toda a comunidade, inclusive para os municípios da área de abrangência também fica o convite. E a gente terá a feira de livros aqui, porém, a feira de livros vem com uma proposta de acessibilizar o livro, então eles já trazem esse acervo de livros com valor diferenciado. Então a gente terá títulos a partir de R$ 1,50.